O incêndio foi na rua Nossa Senhora da Glória, no bairro Guanabara, em Francisco Beltrão, no final da tarde deste domingo. Equipes dos bombeiros trabalharam para combater as chamas, mas a casa mista ficou completamente destruída. Ainda não é possível apurar o motivo do início das chamas. O que se sabe é que elas iniciaram na parte de cima. Foi um trabalho meio complicado, porque a residência ali tinha porão, e o voo acabou se alastrando para a parte inferior também, que é a parte de baixo ali. Como vocês viram, a parte de cima já tinha tomado conta, a gente tinha quase, por total, queima. E a gente avistou do quartel, assim que entrou a primeira ligação, a gente deslocou rápido aqui, em questão de dois minutos a gente já estava no local, mas infelizmente já estava tomado conta as chamas. Duas famílias moravam na casa. Na parte de baixo, uma família composta por três pessoas, e na parte de cima, a família composta por cinco. Eles não conseguiram salvar nada. Na manhã desta segunda-feira, alguns moradores estiveram no local, ainda tentando entender como tudo aconteceu. O operador de máquinas, Matheus de Almeida, conversou com nossa equipe. Ele contou que a família morava no porão e estavam assistindo TV quando o fogo começou. Aí eu escutei os vizinhos correndo, né? Aí eu saí para fora, veio, estava uma fumaça, né? Já bem forte. Aí eu só peguei o nenê no colo, a minha mulher, e a gente saiu da casa. Daí a gente saiu aqui fora, a lavareda já tomou conta, já. Conseguiu salvar alguma coisa? Nada, a gente saiu só com a roupa do couro mesmo. E você tem um bebê recém-nascido, né? Sim, sim. Nasceu segunda-feira, de cinco dias, seis dias agora. Ninguém se feriu? Não, graças a Deus, ninguém se feriu. As duas famílias estão pedindo doações. Contatos com o Matheus no telefone 469-99810644 e Cristiane 469-999028136.